E neste domingo acontece o primeiro dia de provas do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vai ser então no domingo que vai ter um grande movimento. Por esse motivo, a empresa pública de transporte e circulação irá reforçar os horários em algumas linhas de ônibus da capital. O reforço ocorre até quarta-feira, data do último dia de exames da URGS. No domingo, o reforço será para as linhas que atendem o campus do Vale, onde mais de 5.200 candidatos devem realizar a prova. A EPTC vai aumentar o número de ônibus que partem do centro de Porto Alegre em direção ao bairro Agronomia. Nos demais locais, o atendimento será realizado pela frota normal de cada região. Além dos ônibus, uma lotação irá operar com uma linha especial, que sai do terminal Triângulo, na zona norte, e vai até o campus do Vale, na zona leste de Porto Alegre. Os veículos começam a circular a partir das 6 horas da manhã e a operação ocorre conforme a demanda de passageiros. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 118. Lembrando que o vestibular da URGS acontece de domingo a quarta-feira e as provas iniciam sempre às 8 horas da manhã.